Rapaz, olha que dá Olha os caras roubando aqui de novo Nossa, os caras metendo no mundo Olha os homens dando a tira nos polinos, os bandidos Olha o tanto de polícia Vai dar ruim para os bandidos dessa vez Tem polícia pra caralho O tanto de polícia, só perto da medalha milagrosa A medalha milagrosa Rapaz Os caras fuziam tudo Os caras chudam Ok, segura, segura, segura Ele quer dar um ativo, sai da rua Vai afiar a bala comigo Você tá doido Vai afiar a bala comigo Vai afiar a bala comigo Vai afiar a bala comigo Obrigado.